E aí, tudo beleza? Como é que é o seu hábito de ler, de consumir conteúdo? Pode ser podcast também, pode ser em áudio, mas como é que é o seu hábito de colocar informação, de colocar conhecimento pra dentro da sua cabeça? Com essa cara de sono aqui, domingão de manhã, tô numa preguiça, mas eu tava lendo, fazendo isso agora, colocando conhecimento pra dentro da minha cabeça, e eu resolvi compartilhar com vocês como eu faço isso. Vamos lá? Então vamos lá, virei a câmera aqui pra mostrar como é que eu faço pra ler. Eu preciso dessas três ferramentas. Em primeiro lugar, o livro que eu tô lendo. Em segundo lugar, um caderno, ou um papel, ou qualquer coisa assim, e canetinha, tá vendo? Esse é o jeito que eu leio. Pode ser ler, pode ser consumir, sei lá, conteúdo de podcast, de áudio, mas eu faço assim, sempre com o papel do lado, sempre anotando. Quando o livro não é meu, como é o caso deste aqui, esse livro eu peguei emprestado do Felipe, meu amigo, e eu tô lendo ele emprestado aqui, mas quando é, deixa eu pegar um outro aqui, ó. Este livro, por exemplo, é meu. Então quando o livro é meu, aí eu faço diferente. Aí eu faço deste jeito aqui, ó. Eu escrevo aqui, comentado por Leandro Benincar, porque eu posso doar, sortear, mandar esse livro pra alguém, a pessoa vai saber que essa cor de caneta aqui, quem estava escrevendo era o Leandro, e eu faço assim, ó. Eu vou escrevendo no livro, ó. Todas as ideias que eu tenho, eu rabisco o livro inteirinho, e tem gente que diz assim, ai, que dó do livro. Não, não é dó não. O livro tá sendo bem aproveitado. Eu tô fazendo, eu tô dando um reaproveitamento pra esse livro, tô colocando as minhas ideias em cima das ideias geniais que eu tô lendo aqui, que este livro é sensacional. Sim, fora da curva, leiam, tá? É sensacional. Eu tô colocando as minhas ideias, as minhas experiências também em cima disso aqui. E eu espero que no futuro, quando uma próxima pessoa vá pegar, ela vai ler o que o autor escreveu, o que o Leandro escreveu, tirar as próprias conclusões dela, escrever ela também, e rabiscar todas essas outras folhas aqui, e vai passar esse livro à frente, vai passar pra alguém, e por aí vai. Quanto mais a gente escreve, mais o conhecimento vai sendo lapidado. Esse livro é sensacional, tá indicando também, mas o foco não é ele. Deixei ele aqui em cima. O foco é isso aqui. Pode ser, por exemplo, este livro que eu estou lendo. Ele fala, ele tá começando a falar sobre como revisar o trabalho dos outros, né? Revisar textos dos outros. E aí, ó, por exemplo, uma ideia que eu tirei, né? Comentários críticos são inúteis. Você falar que gosta, que não gosta, não adianta nada. Não melhora em nada o trabalho da outra pessoa que você tá criticando. A criatividade acontece quando você não critica. Quando você vai direto e dá sugestões. Mas olha, troca isso por isso. Aí é legal, né? Crítica construtiva de quem não tá construindo, não adianta nada. Esse é um insight deste livro aqui. Uma outra coisa aqui, ó, deixa eu mostrar mais coisas aqui pra vocês. Eu marquei umas páginas. Ah, eu gosto de desenhar. Eu desenho muito, tá vendo, ó? Enquanto eu estou, isso aqui, no caso, eu tava ouvindo um podcast, e eu vou ouvindo frases e vou desenhando, ó. Desenho coisas aqui. Por quê? Porque isso também estimula a minha criatividade. Enquanto eu tô fazendo isso, a minha criatividade vai sendo estimulada. E eu vou pensando, vou fazendo novas conexões mentais que me deixam bem depois. Depois elas me deixam num estado mental aí, minha cabeça fica fervendo. Isso aqui foi uma coisa bacana. Deixa eu ver, essa página tá até marcada aqui, ó. Dia 6 de dezembro eu tava ouvindo esse podcast do Tim Ferriss com o Tim Urban. E eles estavam falando sobre um monte de coisas legais. Por que que tá em inglês aqui? Porque o podcast era em inglês e eu não queria ficar fazendo a tradução mental, né? Já tô ouvindo em inglês, escreve em inglês mesmo, tá? Mas você pode escrever do jeito que você quiser. E aí eu vou tirando todas as ideias enquanto eu tô ouvindo. É um podcast de quase duas horas, então tem muita ideia pra tirar. E aí, uma coisa bacana que aconteceu, eu marquei o horário aqui, ó. A 1h36, ele falou assim, Eu tenho que colocar a minha máscara de oxigênio primeiro, o Tim Ferriss falou. Falei, caramba, será que ele usou a mesma frase que eu uso, né? Porra, eu achei que essa frase, eu tinha pego essa epifania aí de colocar a máscara de oxigênio primeiro, lá em 2014. E depois eu fui começar a pesquisar que um monte de gente teve a mesma epifania, né? Teve a mesma coisa que eu, a ideia não foi exclusivamente minha. Muito legal ter essa noção aqui. Ó, que legal isso aqui, né? Esse aqui é o rascunho do meu curso de finanças, que eu faço presencialmente aí, né? Em vários estados, mas ó, ele tá inteirinho, ele foi inteirinho escrito palavra por palavra. Ó, inclusive contas, cálculos, ele tá todo... Quem fez o curso vai lembrar disso aqui, ó. Isso aqui virou um slide no comecinho do curso, tá vendo? Isso aqui é o curso sendo escrito palavra por palavra. Quem fez o curso vai lembrar também, ó, Overkill. Eu escrevi o curso inteirinho neste caderno. Inteirinho. Por quê? Porque aí sim, eu consigo, junto com esse material, eu consigo ir rabiscando e refazendo, vendo se... Eu falo alguma palavra muito técnica, porque a minha ideia era a gente não usar nada técnico nesse curso. É a gente explicar de um jeito muito, muito, muito prático. Então, caderninho te ajuda muito na hora da criatividade também. E ajuda muito no que eu tô fazendo aqui agora, que é ler este livrinho. E aí, curtiu? Bom, não sei se você gostou ou não. Esse é o jeito que eu faço. Não quer dizer que é o jeito certo, né? É o jeito que eu faço. Quem sabe você experimenta aí. Uma informação importante. Se você lê, fizer isso por meia hora por dia, vai menos, 15 minutos por dia, certeza você vai ler mais de mil livros ao longo da sua vida. A não ser que você já esteja no fim da sua vida, né? Mas eu acredito que você é novo ainda. Você vai ler muito livro. Se você lê 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. Ou não precisa ler necessariamente. Pode ser com audiobook, pode ser ouvindo, né? Quem não tem muita paciência de ler. Eu gosto muito de ler, de fazer como eu mostrei pra vocês aqui. Mão na massa mesmo, escrevendo ao mesmo tempo. Mas faz como você quiser aí. Mas o mais importante, não para de estudar. Não para de colocar conhecimento pra dentro da sua cabeça. Beleza? Se você gostou, se você não gostou, faz um favor, comenta aí. Não sei em que rede social você está vendo isso, mas certamente tem um jeito de você comentar, interagir comigo. Se não tiver, me chama lá no Instagram. Vamos conversar, vamos interagir. Quem sabe a gente aprende um com o outro. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Tem alguma ideia nova aí? Comenta aí, ou no Instagram, onde você quiser. Vamos entrar em contato. Fique em paz.